Mais um dia, futebolzinho agora da Pinheira, quinta-feira. Vamos ver qual é hoje. Hoje o pai está no estilo do Roinho, camisa vermelha do Kim. Fica aqui, cara. Fica aqui, cara. Fica aqui, cara. Fica aqui, cara. Fica! Boa! 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 Vai, meu filho! Vai, meu filho! Cara, vai! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Boa! 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 1, 2, 3, 4, 1. É uma travessão. Patiando. Aí, porra! Não fica assim não, velho.